E aí Clashers, beleza? Bruno Clash Aria, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, acabou de vazar um comercial muito louco, galera O pessoal lá do Reddit acabou descobrindo esse comercial do outro lado do mundo Na Coreia, na China, no Japão, não sei, só sei que vazou E o Lucas do blog Clashofclans-dicas.com Trouxe pra gente aqui essa novidade, cara, beleza? Então fica ligado agora no comercial que vazou O vídeo começa com o corredor perguntando pra todos Pro mago, pro porquinho e pro bárbaro O que eles acham que há do outro lado do mar E aí o porco fala, eu não sei E aí ele começa a andar e sai fora E aí o mago fala, em primeiro lugar, como nós chegamos lá? E aí eles ficam pensando, e aí o corredor pensa E fala, bárbaro, você tem alguma boa ideia? O bárbaro para, olha pra eles e sai andando E sai andando pelo mar, tá ligado? Se enfia embaixo do mar como se fosse atravessar por baixo Tipo doidão, como ele faz com o muro, né? E aí, na sequência, o mago fala pra eles Parece que vamos usar um barco E aí o porquinho, né, que tá dentro do barco fala É isso mesmo E aí no final aparece um texto e diz O que está do outro lado do mar? Esse foi o vídeo que vazou Vou deixar aqui na descrição o link do blog do Lucas Pra você pular lá agora Clica aqui no link e vai lá Pra você ver de primeira mão O que aconteceu, da onde veio esse post Tudo jeitinho, com tudo explicado pelo Lucas, beleza? Então é isso, galera, é um vídeo rápido Só pra vocês terem noção do que vem por aí E eu posso dizer A atualização está incrível, galera Incrível Simplesmente incrível E vocês vão curtir demais Eu já testei Outros caras também já testaram na parceria da Supercell E o negócio tá incrível, molecada Então não percam por esperar Tudo isso vai valer a pena no final Se inscreva no canal se você não for inscrito E deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal Tamo junto, galera Um abraço, é nóis Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho